Bombeiros Municipais da Lousã, 120 anos de serviço, dedicação e orgulho. Uma longa história de dedicação ao próximo, à comunidade, à região e a Portugal. Foram muitas as gerações de lousanenses orgulhosos que serviram este corpo de bombeiros. Os três últimos comandantes contam-nos as suas experiências, muitas alegres, mas também algumas dramáticas vividas pelos Soldados da Paz de Lousã. Sou João Lopes, filho de António Lopes, que foi bombeiro de 54 anos aqui nos municipais de Lousã. Foi muitas vezes comandante e trilo, porque não havia comandante e ele é que fazia comandante e trilo. Ele faleceu a 4 de 4 de 2019, a Índia, com bombeiro. Todos os anos vinha aqui ao 1º de maio, ao aniversário dos bombeiros, e para ele era uma alegria estar aqui nesta casa. Pois foi quando o meu pai era bombeiro que também meteu o meu bichinho nos bombeiros, no incêndio da Serra da Lousã, em 1971, em 1970, e depois em 1971 entrei para os bombeiros. Eu ofereci-me um voluntário para ir para a Serra, fomos num carro que a Câmara tinha de carga, e naquele tempo só tínhamos um carro, que era o Setudebaker, que era o que o meu pai amava, e fomos em cima dessa caminhoneta de carga e fomos para a Serra. Foi quando o meu pai me disse que eu devia entrar nos bombeiros. E então inscrevi-me no dia 15 de janeiro de 1971. Depois o caminho foi aqui nos bombeiros, fui de aspirante, cheguei a chefe, aqui nesta corporação, passado 24 anos e meio, fui convidado para o comandante de Serpins, para a corporação jovem, na freguesia de Serpins, em que fui o primeiro comandante. Estive lá até 2000 e depois aqui na Lousã, regressei a Lousã, convidado por Presidente da Câmara, estive até 2006. Dado as circunstâncias de saúde, tive que deixar o comando em 2006 para ir para o quadro de honra. Entretanto, fiquei a melhor e ainda fui para o comandante da Pampilhosa da Serra, mas através de operações à coluna, tive que deixar mesmo o corpo a um beijo e regressei a Lousã para o quadro de honra, onde estou agora com todo o prazer que tenho por esta corporação. Os 120 anos, recordo, porque não posso ser melhor para esta corporação. As viaturas que têm, as ambulâncias, porque quando eu entrei, tinha um som do Studebaker que está lá embaixo, uma ambulância velha e não tínhamos mais nada, não tínhamos. Chegávamos à Serra do Studebaker, cortávamos os pinheiros para bater o mato, para bater os incêndios, não tínhamos nada do nada e, portanto, fomos enriquecendo. Lembro que foi a primeira viatura que veio com 400 litros de água, uma requisição da Câmara Municipal, portanto, que é a patente desta, dez corpombeiros, e para nós 400 litros de água já era novidade. Depois tínhamos aqui no aeródromo da Lousã, também tivemos um apoio muito direto dos dromederes, que eram sete, tiveram de chegar sete nesta pista. E com aqueles 400 litros de água combatíamos o incêndio. Depois veio o pó químico, um pó que íamos à floresta, à florestal buscar, e que veio um carro só para condução de homens, ou levavam onze homens, e com aquele pó químico e batedores, era o nosso trabalho, não tive mais nada de nada. Hoje fico contente por o parque de viaturas que eles têm agora, e penso que irá se enriquecer brevemente com uma ambulância, mais uma ambulância, e fico contente por isso, porque, de facto, quando eu entrei, nada, 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 não havia nada. E qual é, assim, a história que fica marcada no coração aqui nos bombeiros da Lousã? Aqui nos bombeiros da Lousã, foi um dia, num serviço de saúde, fui buscar uma senhora que estava para ter o bem-bem, aliás, já tinha tido atrás de uma porta, e nós abrimos a porta e vimos o bebê já no chão, agarrando o bebê, levámos-o para a maca, e levámos-o até o hospital. A mãe não tinha nada, de nada, e eu cheguei a casa e disse à minha esposa, arranja-me roupa e amanhã vamos a coimar levar o bebê. E foi nessa noite que fomos a coimar a maternidade, levar a roupa ao bebê. Julgo que foi uma ação que nós tivemos, tanto eu como a minha esposa, que nunca mais nos esqueçam da vida, porque aquele bebê não tinha nada, 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 nada. E agora também com um filho, nos bombeiros. Pois, essa ligação foi a prenda de 14 anos. Quando ele fez os 14 anos, ele já andava à volta de mim, e pronto, era a prenda dos 14 anos. Encontrei-me a primeira vez no incêndio da Serra de Alusã, onde veio numa revista. Luís, não dás um beijo ao pai? A primeira vez que eu encontrei o meu filho no incêndio, eram umas 5 horas da madrugada, e, portanto, aquela revista captou aquilo que eu disse. Para mim é uma honra, hoje é subchefe, é uma honra ter os bombeiros, e digo como pai, quando toca a sirena, eu vou sempre saber aqui onde é ou não é, mas fico sempre com o pé atrás, porque sei que ele está lá, e os outros bombeiros, não é só o meu filho, tenho uma grande honra por eles todos. Me chamo-me Ulisses Martins, fui comandante do Corpo Paulo Meios Municipais da Alusã, e fui bombeiro do Corpo Paulo Meios Municipais da Alusã durante 35 anos. Nesse período, estive no quadro de comando cerca de 22 anos. Passei por diversos postos, adjunto de comando, comandante interino, depois segundo comandante, e, finalmente, comandante. Bem, durante esse tempo eu fui essencialmente bombeiro, exerci as funções inerentes ao quadro de comando, mas na realidade eu sou é bombeiro, porque isto de ser bombeiro é como um vírus que fica incubado. Bombeiro uma vez, bombeiro toda a vida. Eu vim para os bombeiros em março de 1976, porque um vizinho meu, que era bombeiro voluntário em Coimbra, contávamos histórias dos bombeiros e tal, e um dia passei por aqui, e por aqui não, não era neste quartel, era um quartel sem condições nenhumas na altura, e inscrevi-me e depois fui ficando, e realmente encontrei aqui um espírito totalmente diferente daquele que eu conhecia, estamos a falar no pós-25 de Abril, e hoje, que é véspera 25 de Abril, em 76, portanto, quando estava tudo a farvilhar. Eu vim encontrar aqui, portanto, um ambiente de camaradagem, de respeito, de hierarquia, normas que na altura estavam muito fora do normal, digamos assim, e pronto, e foi ficando. Depois, o espírito de servir, de ajudar quem está em dificuldade, e sobretudo a adrenalina que um jovem naquela altura tinha no combate a incêndios florestais, foi marcante. Curiosamente, depois, nos fogos florestais, fiz-se 17 épocas como épocas de verão, de campanhas de incêndio, no aeródromo da Lusã e não só, nas brigadas helitransportadas, e isso permitia também ser elemento da brigada de combate a incêndios, helitransportada, tinha um acréscimo de adrenalina e de espírito de missão, que a maior parte da rapaziada nova da época, e agora, também não tinha. Há sempre a parte boa e a parte má. Normalmente, a gente gosta mais das partes boas, a parte lúdica da questão. Isso, há imensas histórias e tal, mas não posso deixar de referir as que marcam o próprio plano negativo. Uma foi a morte de um colega nosso, que tem ali a fotografia, o Franklin, que morreu aqui muito pertinho, mesmo ao lado da casa dele, curiosamente, num fogo florestal. Foi uma coisa que me marcou particularmente. Outra foi um acidente de serviço que eu tive, parti o pulso, num incêndio urbano, caí numa altura razoável, por acaso caí para o lado de fora, se tivesse caído para o lado de dentro, não estaríamos aqui a falar, porque eu teria ficado incinerado lá no incêndio. E o outro, em termos de operação mesmo, de serviço operacional, foi o acidente de comboio, que aconteceu aqui, ali, antes, aqui na zona de Casal Espírito Santo, talvez há 20 anos, não sei, já não me lembro, muito bem, em que houve 5 ou 6 mortos, portanto, foi um choque frontal das composições ferroviárias, e, como calcularão, são imagens que marcam para sempre. Eu, ainda hoje, de vez em quando, me recordo delas. Antigamente havia muito mais adesão da juventude a isto. Hoje, e começámos a ver, deixou de haver, porquê? Porque há uma teoria que é, quanto mais um núcleo urbano se desenvolve, menos as tradições habituais se mantêm, e há adesão a estas coisas. Porquê? Porque hoje em dia, a Lusã é uma terra, pode não parecer, mas tem solicitações toda à ordem, para a juventude. Todos os esportes praticam-se aqui, futebol, reggae, ciclismo, barro de futebol, vôlei, bolo, sei lá, natação, tudo. Bem, quando eu vim para os bombeiros, não havia nada disso. Havia o futebol e o reggae que estava a começar. Portanto, digamos que havia menos dispersão de solicitações à juventude. Hoje em dia, a coisa é complicadíssima, é complicadíssima, porque não há quem tenha tendência a aderir aqui à causa. Realmente, os bombeiros levaram, digamos, um pontapé para a frente de qualidade, em termos de formação geral. Ou seja, no pré-hospitalar, principalmente, foi a grande revolução, a emergência médica, e depois também em todas as técnicas de combate, associadas aqui, associadas também à melhoria substancial dos equipamentos e das viaturas. Eu, quando vim para cá, havia poucas viaturas, e as que tivemos depois eram viaturas usadas, já tinham sido madeireiros, que depois eram transformadas, é uma coisa rocambolesca. Mas era assim, era o que havia, e hoje não havia regras, não havia questões de segurança do pessoal, em termos de circulação, portanto, isso foi da noite para o dia, foi a grande revolução dos bombeiros portugueses. Equipamentos, fardamentos, fardamentos de proteção individual, que não existia. Eu lembro-me de, agora até é piedético, tenho uma fotografia, tenho uma fotografia de uma brigada helitransportada, um combate a incêndios, em que vamos todos de fato macaco, fato macaco. Acho que isso é uma coisa que está fora de questão, é inconcebível, mas era o que havia, e o pessoal, pronto, cumpria, e até se costuma dizer que nunca ficou nenhum fogo por apagar. mas a questão não é essa, claro que houve um acréscimo de qualidade brutal nos bombeiros portugueses, que foi transcendente a todo o país. isso, não é? Tinha 15 anos, concorri a um programa que havia da Câmara Municipal de Ocupação de Tempos Livres, em que a hipótese era ficar ou na biblioteca, ou no posto de turismo, ou nos bombeiros. Casualmente, vim parar aos bombeiros, e desde a essa altura foi uma paixão que ficou até hoje. Depois, entrei como cadete, porque tinha 15 anos, julgo eu, cadete passei aspirante, fiz o curso de bombeiro de terceira, passei a bombeiro de terceira, bombeiro de segunda, bombeiro de primeira, subchefe. Depois, em 1996, era subchefe, fui convidado para o comando como segundo comandante, onde fiquei até 2000, sendo que entre 99 e 2000 estive como comandante interino e depois saí por motivos profissionais. Logo de início, aqui na Lausanne, nós normalmente o que temos mais é incêndios florestais e um bombeiro naquele tempo, estamos a falar em 1981, quando entrava, logo no próprio dia ou no dia seguinte, ia logo para o combate a incêndios. Pouco depois, o meu primeiro grande incêndio florestal foi um incêndio que aconteceu em Anadia, Anadia, Agda, naquela zona, em que houve bastantes vítimas mortais e esse incêndio, pelo sacrifício, aquilo que eu vi pela primeira vez o que era o sacrifício dos bombeiros, marcou-me muito. Depois, tive também, em 1998, era comandante interino, um grande incêndio aqui na Serra da Lausanne, em que fiz o comando das operações, juntamente com outros comandantes, e o facto de ver a minha serra aquilo, porque nós estamos sempre prontos para combater e para proteger, porque faz parte da identidade da nossa terra, esse incêndio, pelo combate em si, também me marcou bastante. Depois, a grande marca que eu penso que fica neste Corpo Bombeiros para a história são os incêndios de 2017, os incêndios de julho de 2017, onde a nossa função foi evitar que o incêndio ali no lado, na encosta sul da Serra da Lausanne, entrasse no nosso conselho, que o conseguimos, e depois, em outubro de 2017, em que o grande incêndio iniciou aqui na Lausanne, e o facto de não conseguirmos conter o incêndio aqui no nosso perímetro marcou-me muito e também o sacrifício, o empenho de todos os meus bombeiros foi algo que me marcou para todo o sempre. E, finalmente, a pandemia foi algo que nos marcou a todos enquanto sociedade, mas nós bombeiros marcou-me também pelo empenho e pelo sacrifício e pela coragem dos nossos bombeiros. De início, nem sabíamos bem o que é que era aquilo, não é? Mas os bombeiros todos disseram presentes, exceto aqueles que por razões de saúde não podiam, era mais perigoso. De resto, todos deram presentes, todos disseram presentes, todos estiveram e todos se empenharam. essa nova gente, essa nova gente que aqui está é gente muito qualificada, enfermeiros, têm as preocupações de fazer todos os cursos, mas a disponibilidade é muito menor porque têm os seus empregos, estudam, até há outras coisas para além. Nós, no meu tempo, os bombeiros, era a escola e os bombeiros, não havia muito mais. Hoje, há muita coisa que faz com que os bombeiros não tenham tanto tempo para estar aqui, mas são muito qualificados. Daí que eu acho que neste momento temos uma grande omissão na nossa lei, uma inexistência na nossa lei, que é os bombeiros, as associações humanitárias terem bombeiros que sejam profissionais e a legislação não contempla ainda isso. É algo que tem que se fazer urgentemente porque a sociedade nos dias de hoje já não se compadece com o serviço em termos de de socorro já não se compadece com o voluntariado. O meu filho já é bombeiro há cinco anos, mas só agora é que fez a idade para ser bombeiro. Há menos de um ano que é bombeiro de terceira. Como devem imaginar, é para mim um grande orgulho ter cá uma segunda geração de bombeiros e estou muito feliz e só tenho pena de não estar cá com ele. E aí Legenda Adriana Zanotto